O Federal de Minas Gerais denunciam casos de assédio na Faculdade de Medicina. Em uma semana, foram mais de 100 relatos em uma rede social, criada especialmente para isso. Um preceptor da pediatria me convidava para ir a um hotel e dizia que eu tinha o traseiro mais bonito do hospital. Quando fui dar à luz no hospital de clínicas, meu obstetra e professor pediu que todos saíssem da sala na hora de me dar anestesia. E durante o procedimento, ficou roçando o órgão genital nas minhas coxas. Estes são alguns dos relatos de alunas e professoras dos cursos de saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. Os desabafos foram feitos na semana passada na página do Facebook do coletivo de mulheres Alzira Reis. O nosso intuito é esse, é acolher e estar ali para que as meninas consigam se reportar e ter uma pessoa para acolhê-las quando elas se sentirem ameaçadas ou assediadas e tenham um espaço para poder ter voz. O coletivo surgiu em meados de 2014, quando um grupo de meninas sentiu a necessidade de falar sobre feminismo, machismo e opressão. Mas algumas semanas, elas lançaram em uma rede social um formulário eletrônico para relatar casos de assédio moral. Mas o que elas receberam foram centenas de relatos de assédio sexual e até mesmo casos de estupro que aconteceram nos hospitais e aqui, na faculdade de medicina. Nós não ficamos chocadas com os relatos propriamente eles, os outros relatos em si. Nós ficamos chocadas com o fato de as mulheres se sentirem confortáveis para virem a nós e relatarem o que elas sofreram. Em menos de 10 dias, mais de 130 denúncias foram publicadas através do formulário online. No início da semana, a faculdade realizou uma reunião de emergência para analisar a situação. Nós vamos estar abertos para caso essas pessoas se sintam confortáveis para fazer uma denúncia jurídica mesmo, tipo na polícia, a gente vai dar todo o apoio e suporte para elas. Em nota, a faculdade de medicina informou que existe uma sessão de escuta acadêmica dentro da instituição para o atendimento dos estudantes. O setor recebe as demandas e, quando necessário, encaminha os alunos para tratamentos psicopedagógicos. E que todas as denúncias são respondidas e apuradas de acordo com as normas da universidade. O Hospital de Clínicas da UFMG também se manifestou em nota. Informou que até o momento não recebeu nenhuma denúncia formal de assédio envolvendo residente ou aluno. E que repudia qualquer forma de assédio, agressão ou desrespeito à mulher ou contra qualquer ser humano. Tudo isso vai fortalecer as meninas do campus e eu acho que de alguma forma também inibe que alguns meninos tenham atitudes que não devem existir. Mais uma denúncia de estupro na zona sul.